Fala, fala rapaziada, como é que cês tão, mano? Oi, tô começando mais um vídeo do meu canal, mano. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo que a gente vai responder perguntas com crush. Umas perguntas foram mandadas lá no meu Instagram, então se você não me segue, segue aí, é o Victor Gabriel com o 2YP. E vamos começar com esse vídeo que tá muito louco. Ó o babaca. E aí, rapaziada? Não, não vai me cumprimentar, não. E aí, como é que cê tá? Tô bom, Eusílis, como é que cês tão? Tamo bem. Então, agora a gente vai fazer um vídeo respondendo as perguntas polêmicas. Nossa. Então, cuidado. Foi o povo que escolheu? Não, o povo escolheu. Cuidado no que cês vão falar. O quê? Por quê? Cadê a Glock? Cadê a Gabriela? Eu não conheço a Glock, não. Eu tomo umas balinhas hoje à noite. O quê? Nossa, eu tomei uma bala na perna, cara. Do pacado. Ih, cê dormiu aqui, fi? Ih, não tô sabendo nada, não. Ué, rapaziada, que história é essa? Não tô entendendo, não é nada. Que isso? E vamos ver o que vai dar esse bagulho aí, velho. Porque tá muito estranha essa história. Se eu quero até esse cara aí, eu vou matar ele. Pra Deus, eu vou matar isso aqui. Eu vou dar na cabeça. Na cabeça. Tá aqui a Gabriela, ó. Tudo. Vai responder perguntas. Cuidado com que cês vão responder. Senão eu vou meter... Ó, vocês... Ué, vocês são de um bicho que horas? Ele dormiu aqui, esse pirralho? Ô, cês tão brincando comigo, né, velho? Vai se fuder. Ai, rapaziada. Vamos começar o vídeo aqui respondendo as perguntinhas que eu selecionei aqui lá no meu Instagram. Se você não me segue, já começa seguindo. Já tem muita pergunta. Quer participar do quadro também. A cara dos dois babaca. Lindo. Mas é isso, ó. Vamos começar as perguntas. Cuidado no que cês vão responder. Rapaziada, tô passando aqui pra avisar vocês. Pra quem gosta de tênis. Mano, muita coisa, tipo, iForce, esses negócios. Corre na New Calçados, rapaziada. Fala lá que veio por mim. Cês vão ganhar um descontinho em qualquer tipo de tênis, rapaziada. Tá passando aí no Instagram deles. Tem um negócio de vape também. Entra na BS Vape Shop, você encontra pó de descartável, vape, tudo aí. Quem é da região aqui de Londrina. E é isso, mas vamos começar com as perguntinhas. Deixa eu atualizar aqui pra ver se chegou mais alguma. A primeira pergunta que mandaram aqui é da Ana Cassol. Um negócio assim, qual o nome completo de cada um de cês dois? Pergunta básica. Começa aí. Ah, não. O meu nome completo é Victor Zanella Reis. E o meu é Biela Marques Souza da Silva. Segunda pergunta é da Ana Clara 0087. Quem é mais velho? Manda beijo. Beijo, Ana Clara. Quem é mais velho? Eu. É? Uhum. Faz dia 26 de março. Próxima pergunta é da Ana Underline Claro 0087. Que é a mesma que fez a pergunta de quem é mais velho. Onde se conheceram? Ó, eu tinha amigos em comum que ela. Aí ela me deu follow no Instagram. Aí eu dei follow back e a gente começou a conversar. O que é follow? Segui. Segui. Nossa, que bosta. Aí eu conheci você, né amor? Na minha casa, não foi? Na minha casa. Próxima pergunta. Cuidado no que vocês vão responder. Senão vai ser só um número na cara de cada um. A pergunta é dos Hunters in Smile Life. Já beijou de língua com ela? Manda beijo para a Victoria. Beijo, Victoria. Que pergunta maravilhosa você fez. É, eu só te lembro. Por que eu tenho que responder? Eu só te lembro de você. Próxima pergunta, tô brincando. Já, já. Quê? Próxima pergunta, a gente vai responder. Na amizade, pô, na amizade. Próxima pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Que eu mandou foi a Kiara. Ela foi para vocês mandarem um salve e um beijo para o FBI. Nossa, FBI mesmo. Um beijo, Kiara. Obrigado por fazer esse FBI aí que você fez. Por descobrir por causa do meu anel. A mesma pergunta. E da minha camiseta. E da minha camiseta, essa aqui que eu tô usando agora. Tá, a próxima pergunta é da Kiara de novo. Estão ficando sério ou o quê? O que é que tá acontecendo? A gente quer saber. É, tipo assim, tá deixando rolar, assim. Não apressar nada, entendeu? Pô, você até é fixo dos dois, cara. Os caras desculpem. Tá brincando. É, cara? Já? A próxima pergunta é, por que vocês não assumiram que era um crush? Que nas redes sociais deixaram baixo. Por causa que a gente queria deixar todo o tempo, entendeu? Eu, tipo assim, sem apressar as coisas pra não atrapalhar, entendeu? Queria primeiro se conhecer e essa coisa. Mas a pergunta é da Giovanna. Ela perguntou quando vocês descobriram que estavam se gostando. Foi, calma aí, calma aí, calma aí. Foi dia 1 ou 10. Por aí, 1 ou 10. Foi, né? Foi dia 1 ou 10 no mês passado. Por causa que a gente já tinha se conhecido já, a gente tava sendo bastante conversando. Não, dia 1 ou 10 não. Foi, calma, calma, calma. Pensa numa menina que me irrita, velho. Nossa, leva pra cá. Cala a boca, cara. Como é que você vai? Ah, cala a boca que vocês têm isso agora. Para a pergunta é da Giovanna de Nurman. Nossa, tá só de sequência. Ficou com medo de conhecer a família, né, Gabriela? Fiquei. Não ficou pra não estar com medo, não, caralho? Eu fiquei com medo. Muito medo. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de churrar. Mas a família dela é muito antigo. A primeira vez que eu já cheguei aqui, a mãe dela vira e falou, e aí, meu genro? Fiquei sem graça. Tá louco? Ela falou, ela falou lá fora agora. Ela falou, e aí, meu genro? Aí eu fiquei sem graça. Ela falou, por favor, você não dá pra gente, ela fala. Eu fiquei com medo de conhecer o Victor. Tá bom, cala a boca. Sogra. Confirma uma história aqui. Aí ela aparece e fala, oi. Já teve o primeiro beijo deles? Já. Ai, caralho, que história mais vagabunda. Qual o interesse de vocês? Não foi uma pergunta, vai. Como assim? Qual o interesse? Ué, o que vocês têm interesse em mim? Sabe o que mais interessou? Os amigos deles. Os amigos deles. Ainda bem que eu conheci ela pelas amigas dela. Tô brincando. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa muito like. Tamo junto. Fala, ué, que poeta. Puta. Puta. Meu Deus, seu fanato. Um abraço de família. Um abraço de família. O que é isso, mano? Eu só fui só virar a cara que vocês já começam com essa putaria, parça. Ai, o que é isso? O que é isso, mano? Não, rapaziada, já perdi o respeito aqui, velho. Que é? Que é isso? Acabou já. É meu pote. Dá aqui essa porra aqui. Então foi isso. Se você não me segue no Instagram, segue de novo aí. Tô quase batendo 50 mil. Qual foi a gente do babaca? O meu é Zanelax, tudo junto aí. É o meu. O meu é a dela. É a Gabriela Underline e Souza Underline 1. Um anel. É isso. Um beijo de terro a cocá aí pra vocês. Tamo junto, valeu. É nóis. Fui. Um beijo de terro a cocá aí pra vocês. Tchau.